Oi gente, tudo bem com vocês? Sábado por aqui, hoje é dia de quê? Hoje é dia da hashtag crochê na feira, só que não. Gente, eu vim dar uma satisfação pra vocês, né? Sábado passado não teve vídeo da feira, não teve crochê na feira. Esse sábado eu sei que vocês estão aguardando vídeo também do crochê na feira e também não vai ter de vendas de peças. E eu vim aqui rapidinho no vídeo explicar pra vocês o que tá acontecendo por aqui, tá? Eu estou sim na feira, estou trabalhando com os salgados aqui com a nossa família, né? Porém, gente, eu não coloquei o crochêzinho nem sábado passado, nem esse sábado. Sábado que vem não sei se eu vou estar colocando o crochê. Como vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu gosto muito de trabalhar com a minha banca com opção, né? Eu tô com menos de mil reais em pronta entrega, mas eu sempre falei pra vocês que quantidade de peça, né? Pouca quantidade de peça não é o motivo pra vocês não expor. Eu até recebi um comentário de uma escrita que ela falou que ficou um pouco confusa, porque eu sempre falei pra vocês irem expor com o que vocês têm. E realmente, gente, eu continuo batendo nessa tecla. Vão expor com o que vocês têm, né? Vocês vão iniciar agora, vocês não precisam ter cinco mil de pronta entrega, dez mil, três mil, dois mil, mil de pronta entrega. Não! Se você localizou um espaço que você pode expor suas peças e não vai ter problema nenhum pra você expor, vá com o que você tem. Por quê, gente? Porque quando você tá iniciando, você vai conhecer o público que você vai atender as necessidades, né? E o que você não tem, você vai ter procura, né? Por exemplo, às vezes você tem um jogo de banheiro ou você não tem jogo de banheiro e vai ter cliente procurando. Então, você vai saber que é algo que você precisa fazer pra trazer, né? Então, assim, é tudo novo. Então, você vai conhecendo o seu público, o seu público vai conhecendo as suas peças. Então, vá com o que você tem. Se você só tem pano de prato, ah, eu não trabalho com uma da casa, Paulinho. Eu até trabalho, mas ultimamente na minha pronta entrega eu só tenho pano de prato. Vá somente com os seus panos de prato. Por quê? Porque você vai expor, aí vai vir gente olhar os panos de prato, aí vai te perguntar, você tem tapete? Você não faz jogo de cozinha? Você não tem capa de galão de água? E aí você vai adaptando e trazendo pro seu público o que eles querem. Só que, assim, gente, eu aqui na feira já tenho um certo tempo... É... Mari tá atendendo ali. Peraí, gente. Eu aqui na feira já tenho um certo tempo com o crochêzinho. Então, dessa forma, eu já tenho uma clientela diversificada, né? Assim, que eu já sei o que eu preciso ter na minha pronta entrega. O que mais vende na minha pronta entrega e, realmente, o que mais vende, o que eu preciso ter, eu não estou tendo no momento. O que você mais vende, Paulinho? Eu vendo mais jogos de banheiro, de três peças, jogos de cozinha e os panos de prato. São, assim, os meus três carros fortes, digamos assim, em vendas, tá? Parzinho de tapete, tem saída? Tem, mas não tão frequente, tá? Eu costumo vender os tapetinhos, tanto a vulso quanto o par, quando eu faço em kits, tá? E, enfim, então tem várias peças. Eu tô tendo procura de capa de botijão, eu tô tendo procura de capa de galão de água. Então, assim, o que eu tenho na minha pronta entrega hoje são peças que os clientes estão vindo olhar, mas não é o que eles estão querendo. Então, algumas eu peguei e fechei como encomenda, outros eu falei que eu não tinha, não quis fechar a encomenda, né? Não, assim, não é que eu não quis. Eu não foquei ali pra que eu fechasse, concluísse uma encomenda. E, dessa forma, eu fico perdendo venda, entenderam? Então, quando eu chego nesse determinado período de pouca peça na minha pronta entrega, por eu já estar na feira há um determinado tempo e saber o que os meus clientes querem, e eu não estar conseguindo atendê-los na produção, eu sempre procuro por fechar a banca. Às vezes, eu fico dois, três meses com a banca fechada, e em produção, pra quando eu voltar, eu voltar com aquela quantidade grande que eu gosto, né? Só que eu falei pra vocês, em alguns vídeos aí da feira, que dessa vez eu não iria fechar, eu ia continuar com o que eu tinha. Só que, assim, diminuiu, graças a Deus, né? A minha pronta entrega, eu estou com pouquíssimas peças, mas aconteceu algo que meio que impossibilitou, porque eu pensei assim, eu não vou fechar, mas o que eu for produzindo durante a semana, eu vou trazendo pra pronta entrega. Esse era o meu plano, de não fechar por isso, porque eu continuaria crochetando e trazendo que eu conseguisse, né? Se foi um parzinho de tapete, se foi um jogo de banheiro, eu trazia, e aí toda semana eu teria que seja uma peça de novidade. Só que, gente, eu resolvi abrir o leque pra encomendas, tá? Eu resolvi abrir o leque pra encomendas. E, dentre essas encomendas, eu estou atendendo algumas crocheteiras e artesãs aqui da minha cidade. E, por conta da minha rotina, que não é só com o crochê, né? Vocês sabem disso? Pausei pra ajudar a Mari ali a atender. Então, meninas, como a minha rotina, ela não é somente do crochê, o crochê não é a minha renda principal, né? Eu não trabalho só com crochê, vocês já sabem disso, fica até repetitivo falar, né? Mas, pra quem é novo no canal, eu sou feirante, eu trabalho numa feira livre da minha cidade, de segunda a sábado. E sou eu quem fabrico e vendo os meus salgados. Então, o meu tempo, ele vai cair, fica. O meu tempo, ele é dividido entre casa, menino, papagaio, periquito, passarinho, marido, crochê, salgado, vendas, enfim, né? Então, o meu tempo, ele é bem dividido. E aí, o que aconteceu? Esse mês de agosto, a minha produtividade no crochê encaixou com as encomendas. Então, esse mês de agosto, eu estou, não são muitas encomendas, mas o suficiente para ocupar o tempo que eu iria produzir a minha pronta entrega. Mesmo assim, eu estou tentando, entre a encomenda e a pronta entrega, entre uma encomenda e outra, produzir alguma coisa pra pronta entrega. Seja um tapete, seja um pano de prato, tá dando certo até aqui, tá? Até aqui vem dando certo essa minha ideia. Então, eu espero que eu consiga administrar esse tempo aí. Mas, eu decidi que o que eu venho fazendo com a pronta entrega, pra pronta entrega, eu vou deixar no ateliê por enquanto. E vou fazer uma ação de vendas com as peças que eu já tenho, né? Pera aí, gente. É, gente, tirar um dia, né? Um dia pra tirar umas fotos legais do que eu tenho ainda da pronta entrega, né? Até aqui, tirar umas fotos legais. Se preciso for fazer uma promoção, uma liquidação e vender nas redes sociais aqui da minha cidade. Em grupos, no WhatsApp, no Facebook, tá? E tentar vender essas peças. Eliminar o máximo que eu tenho, que são esses quase mil reais de produção, né? De pronta entrega. Fazendo isso, eu vou dar uma baixa, porque, gente, essas peças, últimas peças que ficaram, quando eu fico a todo instante colocando em exposição e não tendo venda, o sol tá judiando das minhas peças. Então, eu quero dar um descanso delas do sol, né? Tirar umas fotos legais e tentar fazer uma ação de venda. Tentar não. Vou fazer e eu tenho certeza que eu vou estar vendendo, concluindo venda sim, tá? Dessas peças. E as novas peças que eu irei confeccionar por agora, por esse período, eu vou deixar guardadinho no ateliê. Então, meninas, deixa eu resumir aqui pra vocês. Então, o que que acontece? Eu tenho, até mais ou menos, dia 10 de setembro, datas aí para ser entregue algumas encomendas. Como eu disse pra vocês, não são muitas, mas que vai ocupar o meu período do mês de agosto. E entre uma encomenda e outra, eu vou tentar produzir algo para a minha pronta entrega, tá? Eu sempre tive um bloqueio com encomendas e eu sei que isso também acontece com muitas crocheteiras. Mas, gente, eu venho trabalhando o meu psicológico e até aqui vem dando certo. Eu tenho certeza que já acabou esse bloqueio comigo. Porque eu venho produzindo essas encomendas como se pronta entrega fosse. Então, dessa forma, eu não estou tendo aquela pressão que eu sempre tive quando eu ia pro lado da encomenda, tá? Até o momento vem dado certo, eu venho conseguindo entregar na data certa. Não está tendo aquela pressão, né? E o que que está acontecendo? Estão surgindo novas encomendas. Então, Poli, você agora só vai trabalhar com encomendas? Gente, eu não sei. Eu estou naquela fase de que o que vier, eu estou aceitando na medida da minha rotina, né? Que eu combine com a minha rotina, que não me sobrecarrega, tá? E que eu consiga dar conta. Então, o que que vai acontecer? Não vou expor mais crochê? Não sei, gente. Eu não vou falar pra vocês, igual eu falei das outras vezes, que eu ia ficar dois meses sem expor. E o que eu posso falar pra vocês hoje é que eu vou fazer essa semana uma ação de vendas. E dependendo desse resultado, eu vou trabalhar durante a semana toda, tá? Postando, repostando, tirando fotos de ângulos diferentes, de lugares diferentes. E dependendo do resultado, eu volte e coloque aqui na feira o restante que ficar. Mas aí eu não sei em qual sábado que eu vou pôr, mas quando eu colocar, eu venho e vocês vão ver que teve vídeo naquele sábado, tá? Eu vim pra dar uma satisfação pra vocês, pra não ficar todo sábado no horário do vídeo. Vocês ficarem, cadê o vídeo, Poli? Por que que não teve vídeo? Igual sábado passado que não teve. E eu tenho, assim, escritas maravilhosas que se preocupam muito comigo e com minha família. E ficaram me perguntando... Eita, que tá difícil, meu povo. Toda hora tá tendo umas pausas aí, né? Mas bora lá, que no final vai dar tudo certo. Então, meninas, assim como eu falei, né? Graças a Deus nós temos escritas aqui maravilhosas, amigas que se preocupam conosco, né? E as meninas estavam perguntando, né? Poli, não teve vídeo? O que que tá acontecendo? Então eu vim pra dar essa satisfação. Que eu não sei qual sábado que terá, mas assim que tiver o crochê na feira, vocês vão ver o vídeo aí. Mas fiquem ligadinho aí no canal, gente, porque vocês vão ver os vlogs de produção das encomendas, tá? O que for encomenda vai estar específico no vídeo que é encomenda. E o que for pronta entrega também vai estar específico no que é pronta entrega, tá? Lembrando que a gente tem um vídeo da hashtag também, Lucrando com a Sobra 2023. Então segue a programação normal aqui do canal, com as produções normais. A única coisa é o vídeo da feira, né? Do sábado. Que eu não sei exatamente qual sábado que teremos vídeo ou não. Mesmo porque, gente, eu vendo material pra crocheteira também, né? Eu não vendo só o crochê. Então eu vou aproveitar esse período que tiver com poucas peças e quando eu tiver trazendo aqui pra feira, eu vou trazer o material das crocheteiras, né? Pra as crocheteiras, que são os barbantes, são os panos de prato. Eu tô já perto de fazer outra compra de fio de policropileno pra reposição de vendas e pano de prato de boneca, porque já lançou dois modelos aí, né? Tá faltando aqui no meu portfólio de vendas. Então eu vou tá trazendo mais material pras crocheteiras pra tá colocando aqui, fazendo um volume também nas minhas peças, né, gente? No que eu tiver aqui, ainda de pronta entrega. Mas só pra ressaltar o que eu tô produzindo, eu já produzi aí um parzinho de tapete, né, nesse mês de agosto, que é da pronta entrega. O restante segue com as encomendas. Se eu conseguir, final do mês eu faço um vídeo aí mostrando quanto foi que eu produzi no mês, né? O que foi encomenda, o que foi pronta entrega. Claro que vai ser fotos, porque eu vou produzindo e vou entregando. Mas aí eu vejo direitinho como que eu vou fazer, tá bom, gente? Então é isso, é só pra poder deixar vocês aqui atualizados sobre o que tá acontecendo por aqui, viu? Muito obrigada, fiquem todos com Deus. Aguardo vocês aí segunda-feira aqui no canal, tá? Com mais um vídeo aí de blog de produção, tá bom, gente? Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!